Música 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 Eu sei que vocês estão a duvitar Zé Esse é o meu copança Rala back, rala back Bossa agra Açanito Meloni Zé Maneiro Rei Jota Aquele abraço Uossa Música Tua mara Sete Tua mara Sete 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 Kini rachantei, uelele tuta mwani Tuwa maraka, tina mudala ninika hii Kini rachantei, uelele uhakawani